A primeira ação da campanha desenvolvida pela UTF-PR de dois vizinhos aconteceu no último final de semana. Voluntários da universidade distribuíram cestas básicas a 40 acadêmicos que estão sem aula devido ao coronavírus e não conseguem retornar às suas casas. A iniciativa se deu após uma pesquisa com todos os acadêmicos. Nós sabemos que boa parte dos nossos alunos são de fora, são de outros estados. E na sequência da suspensão das aulas tiveram também as barreiras sanitárias. E a gente entende também que nem todo mundo tem dinheiro para voltar para casa de uma hora para outra. Então, baseado nisso, nós resolvemos fazer um levantamento entre todos os nossos alunos, são cerca de 1.800 alunos, para verificar quais desses alunos que não conseguiram voltar para suas casas. Ao todo serão entregues 100 kits com vários itens de uso pessoal e alimentação. O recurso para a aquisição das cestas vem de doações. A campanha iniciou entre a comunidade acadêmica, mas se estendeu a toda a comunidade que pode participar com doações. As cestas podem ser entregues no campus ou também é aceito doação em dinheiro na Caixa Econômica Federal. A agência é 0931 e a conta é 848461. O telefone para informações é 469-9911-0227. Hoje, qualquer um pode colaborar, pode contribuir, fazer a doação ou até mesmo adquirir a cesta no supermercado parceiro nosso, em Dois Vizinhos, que a gente vai lá e retira essa cesta para poder fazer a entrega. E por enquanto, essa campanha vai permanecer pelo menos mês de abril e maio, até a gente ter um novo panorama em relação a essa situação da pandemia. E aí